E com o intuito de aquecer as vendas, um grupo de empresários se uniu e criou uma promoção para o Dia dos Pais em Ouro Fino. As empresas participantes foram Fique Chique Boutique, Restaurante Dom Paolo, Postos Elon Mais, Loja do Pablo, a Difusora FM, Agro Júnior e Supermercado Alvorada. Júnior Matos, proprietário da Agro Júnior, comentou sobre a iniciativa. Olha, promoção maravilhosa, muito boa, adesão cem por cento, cê vê os clientes agradeceram muito, eh promoção fantástica e eu só tenho que agradecer as empresas participantes, né? A gente fica muito feliz pela participação e pela movimentação que teve aí no contexto de todo mundo querer esse brinde maravilhoso, foram sete prêmios, sete prêmios de valores e aí esse kit churrasca aí que vai até churrasqueira com sal, com carvão, com refrigerante, vara telescópica, enfim, muitos prêmios, eh foi sucesso total e aguardem a de Natal, vai ser maravilhosa também. Gabriel Favila do restaurante Dom Paolo agradeceu os clientes por acreditarem na promoção. Queria agradecer todos os clientes que participaram, tiraram o seu tempo pra poder preencher o cupom certinho e desejar um feliz dia dos pais pra todos os pais aí. Adam Henrique da Fic Chic Boutique afirmou que eles ficaram felizes em participar da promoção. Sou, eu sou um funcionário com privilégios lá na loja, na ausência da minha mãe, eu chego a hora que eu quero, vou embora que eu quero, mas a promoção foi um grande sucesso, viu? Muita gente procurando os cupons lá na loja, foi um realmente um sucesso e estamos aguardando pra novas parcerias aí, nós da equipe Fic Chic, fico muito feliz de participar. Mariana Coutinho do supermercado Alvorada agradeceu a parceria e afirmou que a promoção foi um sucesso. Foi um sucesso, eu da equipe Alvorada agradece a presença de todos, né? Que participou com a gente lá e eu desejo a todos um feliz dia dos pais e muito obrigado por a parceria de todos. E Lucas Costa, consentindo da loja Pabllo, também agradeceu aos clientes pela participação. Foi muito bom, eu gostaria de agradecer a todos que participaram e eu queria agradecer aos clientes que participaram. Os prêmios sorteados foram um kit churrasco, uma carteira com vale compras de duzentos reais, uma furadeira, uma maleta de ferramentas, uma botina guerra, uma carteira com vale compras de cinquenta reais e uma vara telescópica. Obrigado. 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 Obrigado.